Vai virar, o jogo tem a fé, esquece a tal da sorte, não resiste Vai cantar, enche o lugar de globo, plim, plim, de dinheiro novo aos dias tristes Vai virar, o jogo tem a fé, esquece a tal da sorte, não resiste Vai cantar, enche o lugar de globo, plim, plim, de dinheiro novo aos dias tristes E mesmo eu estando cheio de pecado, meu coração somente o criador conhece Serei maldito em confiar ao homem ao lado, pois camuflado tem um monte, então esquece Se tenho planos, eu me calo pra dar certo, objetivo alcançado eu sigo o mesmo Se é de que dessa vida eu nada levo, em perto eu vivo, não quero andar a resmo Se o meio é tão louca que seja, eu não toque, a casa come, se não quero pra família Fazer cada momento desta vida punk, caçar as loucas, tipo um dog na matilha Vai, 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 vai virar, o jogo tem a fé, esquece a tal da sorte, não resiste Vai cantar, enche o lugar de globo, plim, de dinheiro novo aos dias tristes Vai virar, o jogo tem a fé, esquece a tal da sorte, não resiste Vai cantar, enche o lugar de globo, plim, de dinheiro novo aos dias tristes É que eu também sou maloqueiro, que sei bem o que é a fome Quantas vezes eu dormi bem cedo, pra não trombar ela Delegado é transparência, se sempre sujeito homem Não se julgue incapaz por ser o guerreiro da favela Vai virar, o jogo tem a fé, esquece a tal da sorte, não resiste Vai cantar, enche o lugar de globo, plim, de dinheiro novo aos dias tristes